E aí, no vídeo de hoje, vamos reagir à Academia Militar das Agulhas Negras, é uma academia brasileira, então pediram aí para eu reagir a esse vídeo e hoje estou aqui para responder a vossa sugestão. A Academia Militar das Agulhas Negras é o estabelecimento de ensino de nível superior responsável pela formação dos oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Seu embrião foi a Real Academia Militar, criada em 1810 pelo príncipe Dom João. Localizada no majestoso Complexo das Agulhas Negras, na cidade de Resende, possui uma área construída de mais de 700 mil metros quadrados, sendo uma das maiores academias militares do mundo. De arquitetura esplendorosa, que une o passado ao futuro. É um complexo que engloba alojamentos, refeitórios, salas de aula, laboratórios, museus, bibliotecas e um grande auditório. Um dos maiores da América Latina. Possui ainda parque desportivo, ginásios, parque equestre e o centro de capacitação física Capitão Cláudio Coutinho. É uma verdadeira cidade, que proporciona todas as... Uma super academia, bem preparada. Bem completa, muito completa. Disseram que era uma das maiores da América Latina. Uma das melhores da população do mundo. Também é. É. Uma super academia. Sem dúvida, dá para notar isso. Funcionalidades e facilidades aos seus residentes. Destaca-se como sendo um dos cartões postais da cidade de Resende e do Brasil. Os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras são selecionados num rigoroso processo que envolve dimensões cognitivas, psicológicas e psicomotoras. O ingresso na AMAN se dá pela Escola Preparatória de Cadetes, localizada em Campinas, São Paulo. Após um ano, os alunos que logram êxito são promovidos e passam a condição de cadetes cursando os quatro anos da Academia Militar das Agulhas Negras. A formação do cadete da AMAN é bastante dinâmica. Desenvolve habilidades e competências necessárias ao futuro oficial do Exército Brasileiro do século XXI. Seu currículo programático inclui disciplinas nas áreas humanas, exatas e das ciências militares, distribuídas ao longo de quatro anos. Ao final do curso, o concludente é declarado aspirante oficial e recebe o grau de bacharel em ciências militares, reconhecido pela Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação. Eu acho que esse é um dos sonhos de muitos militares, passar por essa academia, porque já saem com todos esses médicos aí, eu acho que muitos. Hoje eu vi aí o treinamento, as disciplinas, é uma super academia. Uma super academia mesmo. Seu corpo docente é integrado por militares selecionados pela Força Terrestre com notório saber e grande experiência profissional. A coordenação da formação fundamental cabe à divisão de ensino, que possui uma equipe multidisciplinar de docentes e especialistas em pedagogia, psicopedagogia e técnicas de ensino. A formação militar é coordenada e orientada pelo corpo de cadetes por meio de uma qualificada equipe de instrutores, distribuídas pelo curso básico e pelos sete cursos de formação especializada. Destaca-se ainda a existência de sessões destinadas a desenvolverem habilidades e competências específicas nos discentes, como a sessão de instrução especial, sessão de tiro, sessão de educação física e sessão de equitação. No primeiro ano do curso da AMAM, o cadete, já adaptado à vida militar, frequenta o curso básico, voltado para a formação do combatente individual. A cada ano, na semana comemorativa ao aniversário de nascimento do Marechal de Exército Luiz Alves de Lima e Silva, os cadetes do primeiro ano recebem o espadim, símbolo da honra militar e réplica miniaturizada da espada invicta do Duque de Caxias, patrono do Exército. O cadete, ao início do segundo ano da Academia Militar das Agulhas Negras, escolhe uma especialidade de acordo com sua classificação por mérito intelectual. Passa a integrar assim as armas, quadro ou serviço do Exército Brasileiro. A infantaria e a cavalaria são as armas base de manobra da Força Terrestre. Os demais sistemas operacionais são representados pela artilharia, engenharia, comunicações, entendência e material bélico. Vocação, juventude, patriotismo e idealismo são as mais puras expressões que definem o cadete do Exército Brasileiro. A esses apanajos juntam-se outros que caracterizam o perfil profissiográfico do oficial combatente da Força Terrestre. Verdade, lealdade, probidade, coragem, responsabilidade, dentre outros. O cadete é a esperança e o compromisso do Exército Brasileiro com um Brasil independente e soberano. A AMAN, idealizada pelo Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, mantém a responsabilidade de formar gerações de líderes e cidadãos para a defesa do país, profissionais altamente qualificados e preparados para o ambiente de incerteza e para os novos desafios do século XXI. uma imensa responsabilidade. Que responsabilidade? Eu acho que muitos que querem dizer militares sonham em passar dessa academia Porque é um jeito que é completo Muita informação para aprender Também acho que quando um militar passa daí sair com um outro grau acadêmico Um outro grau porque não tem como Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal A diversão de notificações para receber todos os nossos próximos vídeos E até ao próximo vídeo